O PIONEIRES O PIONEIRES O PIONEIRES O PIONEIRES era aquela primeira grande escola e que ensinou a ser um homem, um homem correto, um homem honesto, um homem disciplinado. A base de organização de pioneiros é estar na base de civismo, de patriotismo e de amizade e de troca de experiência entre outros e um de que te apoiou próprio moralmente e espiritualmente na escola, no ensino, na sua própria palavra de pioneiros que te falava, ser futuro de amanhã. O corpo rapiá-me só lembra o impacto que ele teve na minha vida, mas é bom não falar nele para a gente desoiar. Para mim, ele foi marcante e é pena, muito senti pena de quem que vive essa experiência na Cávera. Nós jovens, a metade da aula, a metade de 1975, claro, isso é tudo meninas que eu tenho nenhuma ideia. A metade de todas as coisas que passaram, quer dizer, o país é um outro mundo e para mim ele é preocupante. A pioneira era isso, era isso, não porque eu devia ajudar o próximo, eu devia ser o máximo possível honesto. Minha era menina, mas me lembra-me de alguma coisa que estava a te passar, é uma coisa grande. Não te recorda que és bons momentos, que és bons convívios, que és boa forma de educa, de incentivar na estuda para você ser homem e mulheres na manhã. O ponto é que te marca-me até hoje? Como se a te ensinou na poesias, por exemplo, sim aquele poema, uma bala do inimigo feriu o coração do militante. Minha participação, portanto, talvez, minha participação como pioneira nos programas de Olá Meninos de Rádio, por exemplo. Me lembro de visitar aqui a Márcio, que eu estou a fazer a Cabo Verde, por exemplo, me encontravam com ele. A Márcio, o pioneiro que, por exemplo, vai entregar a flor na Simó, me com outro colega do meu, que é uma menininha. Não tive, portanto, o privilégio de baissar bandeira, de desfilar para eles, vai encontrar, portanto, na altura, presidente Aristide Pereira, primeiro-ministro e entidades governamentais, tanto como entidades internacionais. O que é que hoje me é? O que é que me é? Se me tem uma certa maneira de pensar, um certo worldview, do que eu, muito bem, tenho experiência como pioneiro. O pioneiro Jaber de Assi, que era o pseudônimo de Cabral, é algo criado muito bom, é algo criado muito bom que eu devia nunca deixar de existir, porque realmente a faixa etária de 7 a 14 anos ficou vazio na Cabo Verde. Que tem nada mais melhor que formar crianças para ser jovens e só para ser adultos. Então, te amo, se não contar essa história, ou se tem uma maneira de transmitir essa história, então, te amo, não poder criar, não é esse também, é orgulho, muito sentir, quem acompanhar lá não está a te falar nessas coisas, não fica a te lembrar, daqueles momentos, o que é que estava a te passar, ele é uma coisa que não tem que escrever sobre ele.